Temendo perder o convênio, beneficiários da Prevent Senior divulgaram um manifesto em que pedem responsabilidade nas apurações das denúncias que envolvem a operadora de saúde. A Prevent Senior se tornou alvo da CPI da pandemia, acusada de ocultar mortes por Covid-19 e de realizar, sem consentimento dos pacientes, um estudo com medicamentos ineficazes contra a doença. A petição soma quase 8 mil assinaturas. Direcionada ao Ministério Público, parlamentares e à imprensa, os usuários da Prevent Senior se dizem preocupados sobre a condução das investigações e denúncias sofridas pela operadora. Pedem que sejam apuradas e eventuais culpados devidamente punidos. Também afirmam esperar do plano transparência e que os serviços de saúde prestados se mantenham com a mesma qualidade. O manifesto foi elaborado pelo grupo Amigos da Prevent, que tem 54 mil pessoas no Facebook. O que a gente quer é respaldo para que não fiquemos desamparados com um convênio médico. Para o Ministério Público, para que se houver irregularidades, que realmente sejam apuradas as irregularidades. A preocupação é a mesma de outro grupo, chamado Prevent Senior, com 18 mil beneficiários do plano de saúde. A preocupação é no caso da empresa ou da operadora sofrer alguma intervenção, que nós, beneficiários, fiquemos sem cobertura do plano. Então, essa é a maior aflição deles, de todos nós, né? A Prevent Senior tem 550 mil segurados. Segundo dados da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 76% são idosos. A operadora de saúde entrou no radar da CPI da pandemia após os senadores receberem um dossiê com denúncias de 15 médicos do plano. Nesta semana, a advogada desses profissionais da saúde, Bruna Morato, disse à CPI que pacientes foram usados sem consentimento deles ou da família, como cobaias para pesquisa com medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina. Eles não sabiam que seriam feitos de cobaia. Eles sabiam que iriam receber o medicamento. São coisas diferentes. O plano de saúde ainda é acusado de obrigar os médicos a usarem o chamado kit Covid e de fraudar atestados de óbitos, retirando a causa da morte pelo novo coronavírus. Além da CPI da pandemia no Senado, a Câmara Municipal de São Paulo também aprovou uma comissão parlamentar para investigar a Prevent Senior. Em nota, a Prevent Senior repudiou as denúncias anônimas levadas à CPI, pediu para os beneficiários ficarem tranquilos, que a empresa tem solidez e manterá a qualidade dos serviços prestados. O consumidor tem instrumentos previstos, seja no Código de Defesa do Consumidor, seja na legislação própria da ANS? Realmente ele tem, mas ele individualmente costuma não ter o conhecimento técnico para propor as mudanças ou para identificar onde estão os problemas. A área de expertise da ANS e de outros órgãos governamentais é que teriam mais condições de verificar se a estrutura da prestadora de serviço, da operadora de plano de saúde, continua saudável, continua ígida, ou se ela atingiu um ponto crítico em que ela não vai mais conseguir atuar em prol desses consumidores. E aí